Começa a partida, pita o árbitro Armando Villarreal liderando o Seattle Sounders acompanhado do Minnesota United, Los Angeles O internacional honduranho, antigo médio do Tenerife É este número 8 do FC Dallas, bola para nos Guilherme Barros de Caloto Atenção aqui à primeira oportunidade, golo, Ramat sair ao lado da baliza de David Bingham Foi o jovem Pomical quando estamos a ver aqui o treinador o treinador do FC Dallas Oling Shed Sueco de 37 anos Mas um plantel que tem a bola lateral direito do Galaxy Internacional Venezuelano Cá está, Felcher Já a defesa do Dallas por Ziegler Ainda Felcher Lança o atual nacional de Montevideo Stérez E um passe de Stérez Na primeira empatou a uma bola, como dissemos diante do Revolution e o England Revolution Vamos ver agora o resultado da equipa jogada mas afasta a defesa do Galaxy por Skilvik Atenção ainda Barrios Não vai chegar a esta bola Nesta altura vemos 3 equipas com 3 pontos na liderança da classifica Brian na costa Mal passe agora do Internacional londuranho A bola aperta-se na defesa do Galad no ataque E agora há uma falta assinalada pelo árbitro Armando Muito promissor Um jovem com grande potencial Brian na costa Perde a costa Cruza Felcher Bola a pingar ali em zona de tiro Pode ser o primeiro gol O remate sai ao lado da baliza de Jesse Gonzalez Gonzalez Reto Ziegler Está a arriscar muito a defesa do Dallas O remate sai ao lado da baliza de Gonzalez A costa Vai sair cruzamento Ninguém chega Levanta Mosquera para Reggie Cannon Brian na costa Outra vez Barrios Grueso Mosquera Mosquera Bom passe de Mosquera É para Barrios Antuna Atenção ao cruzamento Atraçado O remate por cima da baliza de Jesse Gonzalez É mais uma oportunidade para o Galaxy O passe do jogador suíço É para Dominic Temperatura a rondar os 24 graus Está Ziegler a jogar com Olingchead Recuperação ali de Jonathan dos Santos O internacional mexicano Alguns jogadores também que já passaram pela seleção dos Estados Unidos Edges é um deles Que era Tenta recuperar para o Galaxy Jonathan dos Santos E a bola vai acabar por sair Brian na costa Aí vai Barrios Sempre muito perigoso Barrios no cruzamento Para as mãos de David Bingham Ofensivo Pelo menos até agora Nem Dallas Nem Los Angeles Galaxy Conseguiram Aproximar-se com o primo Reto Ziegler Barrios Bem agora o Dallas Vai para o ataque Pomical O passe para Mosquera Arrancada do jovem Pomical Atenção ao passe Para Mosquera Mas mais bola Nesta fase inicial E atenção a este lance Muito perigoso Para a baliza de Gonzalez Vindo de trás Jonathan dos Santos Depois a queda Ali de Jou Corona Mas sem falta Manda seguir o árbitro da partida Certo para Fazer o passe Para se livrar da bola Atenção à resposta Atenção à resposta do Dallas Pode haver recarga Do mate de Bades Mas no meio-campo do Galaxy Para Pomical Já passou o Pomical É um dos jogadores mais perigosos Da equipa da casa Depois errou E não vai chegar em condições O jogador do Dallas Atenção ao Pomical Excelente jogada do Dallas All in the shade Cruzamento Interceptado por Daniel Steres Passe longo de Groeso A queda de Barrios O árbitro não viu Qualquer resposta Do Dallas All in the shade Tecnicamente Mudou o seu jogo E passou para a frente Da conferência este O Columbus Atenção aqui O Dallas pode abrir o marcador Ramat Sai à malha lateral Da baliza de David Bingham É uma oportunidade soberana Para o Dallas Abrir o marcador Atenção a este cabeceamento Muito torto Sem perigo Skilvik Intercepta É da equipa de Los Angeles Atenção a Boateng Já passou Boateng Tenta o segundo drible E depois é desarmado Por Retos Arrisca Mosquera E vai o jogador colombiano Dominic Baggi All in the shade Pass de Cannon Para Mosquera Tenta ultrapassar O seu adversário Skilvik Dejou o corona Felcher Atenção ao cruzamento A verdade é que Aí vai a equipa do Galaxy Sempre perigosa Na zona de ataque Gonzales Gonzales E esta foi certamente A última oportunidade Da equipa do Galaxy Gonzales Já vamos perceber qual é esse Marquinhos Pedroso Que está na sua segunda temporada No Dallas Ele que Dados mas pouca eficácia Ou nenhuma eficácia Os golos vão surgir Nesta segunda etapa Da partida Troca por troca Pedroso a jogar À esquerda E teve de haver aqui Uma mudança de posição Bomical O passo era para Dominic Baggi Acaba Excelente passo para Barrios A saída do guarda-redes Perigosa Dominic Baggi Não consegue Atirar para o golo Barrios E atenção Por vários campeonatos O jogador experiente O remate E o golo Marca Reto Ziegler Para a equipa da casa Aos sete minutos Da segunda parte O FC Dallas Abre o marcador No estádio Toyota A satisfação Dos adeptos Da formação De Luchi Gonzales Marca de penalti Com o seu líder Com a sua grande figura Ibrahimovic Jonathan dos Santos Já não vai chegar Felcher É pontapé de baliza Para Jesse Gonzales O jovem juiz Desta partida E o penalti Convertido pelo suíço Ziegler Já entrou o passo Para Hollingsheed Tirou o cruzamento Diretamente para fora Omical Groeso A conseguir furar Depois mostra Esta temporada Estamos na segunda jornada Eu recordo que Na primeira ronda E agora Felcher Cruza Felcher O Dallas está melhor Marcou Está por cima do jogo Atenção ao passo atrasado A costa O remate Grande golo Grande golo Do FC Dallas Brian Acosta O Internacional Honduranho Tem aqui um momento Fabuloso Um momento De grande inspiração Remate Forte Do antigo médio Do Tenerife E está feito O 2-0 Para a equipa De Luchy Gonzales Marca Brian Acosta 2-0 Para a equipa Não conseguiu reagir E agora Sofre o segundo golo A equipa De Guilherme Barros Esqueloto É para Brian Acosta Marcador do golo A combinar com Barrios Tomical Bola para fora Lançamento para o Galaxy Será certamente um dia Para recordar Na carreira ainda curta Deste jovem treinador Diego Polenta Coloca na frente O defesa uruguaio É para o peito De Skelvik Envolvimento Na primeira parte Atenção aqui O Dallas pode ampliar A vantagem Pontapé de Barrios De novo Jonathan dos Santos Adianta em demasia O antigo jogador Do Boateng A ser desarmado O jogador Ganés Aí vai o Dallas Outra vez Com perigo Por Pomical Este é o internacional Honduranho Brian Acosta Dallas e Los Angeles Galaxy Chegam ao descanso Empatados a zero